Oito empalha do golinho, é que faz? Oito palha do Atlético, dois palhares Tá! Tá sofrendo o torcedor, o torcedor não acredita Tá vendo o que? O torcedor do Dolin, ele não acredita Marim, repressão total Tem uma coisa da galera, ó O torcedor do Flamengo, ele não acredita Marim, olha a bola rolando de chute Marim! Amém! Amém!